Bom, galera, muita gente está reparando que Cold Roads e toda a sua construção está pegando muitos elementos do John Cena, meus amigos, de uma storyline que o John Cena viveu 10 anos atrás. Pois é, vamos para as comparações aqui para vocês entenderem como diversos elementos estão sendo bastante, assim, plagiados, né? A WWE, obviamente, tem direito de copiar dela mesma, né? Não estou fazendo nenhum julgamento, só estou fazendo uma constatação. Então, antes de tudo, você deixa seu like, se inscreve no canal e vamos nessa, ó! Em 2012, o John Cena foi enfrentar um super samuano, o The Rock, na WrestleMania 28. Era o grande desafio da sua vida. E lá nesse combate, ele até estava um pouco melhor, porém, acabou ali vacilando no fim com uma brincadeirinha e perdeu para o The Rock, gerando aquela cena dele triste lá na rampa, completamente ali, então, desolado, né? De ter jogado fora ali, talvez o maior combate da sua vida até então. Então, afinal de contas, o slogan do combate era uma vez na vida, então, a revanche com o The Rock era improvável ainda naquele contexto, né? E ele acabou sendo derrotado, né? E aí nós vamos para a Cold Roads. Cold Roads, no ano de 2023, né? Na WrestleMania 39, também foi enfrentar um super samuano, nessa que também era a luta mais importante da sua vida, né? E ele chegou muito perto de vencer no final ali por um detalhe, com o Solo se coa, Paul Henry interferindo. Roman Reigns derrota a Cold Roads e também gera aquela cena de decepção ali do Cold Roads de ter perdido a grande oportunidade ali da sua vida, que era poder vencer aquele combate naquele evento principal. Bom, o John Cena, depois que ele perde para o The Rock, nas semanas seguintes ali, eu não sei se foi na mesma Raw, eu acho que foi um Raw depois ali, passou uma semana e depois na outra, a gente teve o Brock Lesnar retornando para a WWE e ele já retornou se virando contra ali então o John Cena e amassando ali o John Cena, né? Era uma surra para cima do John Cena ali, surrando ele. Então o John Cena não conseguiu nem sequer ali respirar após ali sua grande derrota para o The Rock e já tinha um desafio já pela frente. Eu lembro muito do Godzilla, né? O Godzilla no Japão é mais ou menos assim, acaba de ter a bomba de Hiroshima e Nagasaki, os japoneses estão ali se reconstruindo depois de uma segunda guerra, depois de duas bombas atômicas e vem o Godzilla ainda para destruir o resto, sabe? Então tipo, o John Cena foi meio que isso, ele estava tentando ali superar o fato de ter perdido para o The Rock e já vem o Brock Lesnar já na sequência, né? Eles têm um confronto ali muito violento naquele Extreme Rules de 2012, o Lesnar ali destrói o John Cena, mas no final o John Cena com muita garra consegue derrotar o Brock Lesnar e tem uma promo super emocionante ali então depois no Extreme Rules, né? Cold Roads após sua derrota para o Roman Reigns na WrestleMania, no Raw após o WrestleMania tem que encarar também o mesmo Brock Lesnar, né? Brock Lesnar lá então, versão Viking, dá uma tremenda surra no Cold Roads que até hoje não foi explicada por que ele quis atacar o Cold Roads e não vai ser explicado, foi sim, porque sim e porque é o Lesnar. E aí o Cold Roads teve ali que lidar com três batalhas intensas contra o Brock Lesnar, mas ele superou o Lesnar no fim das contas, né? Então também outra semelhança, né? Ele acaba tendo que passar pelo Lesnar depois. Bom, no ano seguinte, no Royal Rumble de 2013, o John Cena consegue entrar lá e sair como vencedor então, garantindo sua chance de redenção para lutar pelo título mundial na WrestleMania e seu adversário, curiosamente, ia ser o The Rock que havia se tornado campeão mundial. E aí a gente também teve, um ano depois, em 2024, o Cold Roads, né? Um ano depois da história do Cold, tá? Você está entendendo aqui a analogia, né? Ele consegue vencer o Royal Rumble Match e também garantir sua chance de redenção para na WrestleMania ter uma revanche também contra um Samoano. Enquanto o John Cena ia pegar o The Rock em 2013, o Cold Roads ia pegar novamente o Roman Reigns em 2024, né? Eram as chances de ambos. Bom, o John Cena enfrenta então ali o The Rock e consegue superar dessa vez o Samoano e conquistar o título da WWE e terminar ali então o Menevente por cima e redimido. E o Cold Roads encara novamente o Roman Reigns e depois ali de uma luta maluca consegue derrotar o Roman Reigns e alcançar sua redenção, se tornando o campeão indiscutível da WWE e superando o Roman Reigns ali, tendo a sua redenção, né? Mas as semelhanças não pararam por aí, não pararam na WrestleMania. Por quê? Agora mais recentemente vocês estão acompanhando, né? Lá em 2013, naquele reinado que o John Cena teve após derrotar o The Rock, o Mark Henry, um segmento, anuncia que ia se aposentar. Vocês lembram disso? E aí o John Cena vai lá para cumprimentar o Mark Henry, né? Para parabenizar ele por todos os anos na companhia. O público tinha caído naquela. O que o Mark Henry faz? Vai lá, pega o John Cena, ataca ele ali, né? E mostra que não tinha aposentado coisíssima nenhuma, né? E aí os dois encaminham numa rivalidade, onde o John Cena ainda se mantém como campeão mundial. Mas, o que vocês estão lembrando do que aconteceu recentemente no SmackDown? O AJ Styles apareceu, avisou que estava se aposentando, que chegou no limite. Chamou o Cold Roads ali para dar os parabéns para ele. E aí o que aconteceu? Ele atacou o Cold Roads e não aposentou coisíssima nenhuma. Simplesmente ali deu uma surra enorme no Cold Roads. E os dois agora têm combate marcado aí pelo título, né? Então, na verdade, é só uma continuidade da rivalidade. O AJ Styles não parou de verdade. Então, mais uma semelhança bizarra, né? E aí você deve estar se perguntando, bom, será que as semelhanças vão parar por aí ou vão continuar? Porque se continuarem, vamos lembrar o que aconteceu com o John Cena. No Summer Slam de 2013, é lá que o John Cena perde o seu reinado pelo título da WWE. Sendo derrotado pelo Daniel Bryan, que era um babyface em muita ascensão, com muita popularidade, né? Será que vai acontecer a mesma coisa com o Cold Roads? Não precisa ser exatamente no Summer Slam. Mas será que quando ele for perder esse reinado, será para um babyface que esteja em ascensão, um babyface em extrema popularidade? Se fosse hoje, por exemplo, esse cara seria o Jey Uso. Hoje o babyface mais popularzinho, com mais vendas, com mais, assim, faz a arena levantar, é o Jey Uso, você gostando dele ou não. Um pouquinho atrás, talvez ano passado, seria o L.A. Knight, né? Um pouquinho antes, ali uns meses antes, era o Semi Zen. Então, não sei, a gente sabe como que muda as popularidades na WWE. Pode ser que surja aí, daqui aos próximos meses, um cara que fique extremamente popular, a gente nem imaginava. E seja esse o cara que derrota o Cold Roads. Isso é, se eles forem seguir copiando o que aconteceu lá na história do John Cena, né? Se o Cold Roads for perder para um cara extremamente popular, jovem, igual o John Cena perdeu lá atrás. Eu acho que, nesse aspecto, não vai ser igual, tá? Ali tinha um contexto. Ali, apesar das semelhanças, o John Cena já estava com uma carreira consolidada, então ele estava levando um cara jovem. O Cold Roads não. Ele está começando o seu primeiro reinado de Mundial. Então, eu não acho que vai acabar para um jovem talento, para ele levar esse jovem talento, sabe? Não, ele não está no time de carreira para fazer isso ainda. Então, eu ainda acho que ele perde ano que vem para o The Rock ou para o Roman Reigns, né? Eu ainda aposto que será The Rock. Já expliquei a minha teoria do primeiro pay-per-view na Netflix e tal. Mas e aí, gente? Eu estou maluco ou realmente está sendo uma cópia essa história dele? E aí, gente? E aí, gente? Obrigado.